Eu não vou negar que sou louco por você Tô louco pra se crer Eu vou poder dar Eu não vou negar sem você Você é minha doce amada, minha alegria É meu ponto de fadas, minha fantasia É tão difícil pra saber o bem Eu sou seu apaixonado, não é transparente Um louco alucinado, bem ou secreto Um caso complicado, que é esse amor Feche tua minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar em você e esquecer de mim Depois eu esquecer que a vida tem nada pra viver É o amor Eu tenho como um tiro certo no meu coração Um abraço